Boa noite pessoal, olha nós aqui, olha o horário da noite, deixa eu colocar aqui um hino rapidão para a gente iniciar essa aula com a ajuda de Deus, deixa eu colocar aqui um hino instrumental Hino CCB, tá? Quem quiser ouvir aí são hinos da congregação, hinos CCB Gente, boa noite, tudo bom? Ainda o pessoal tão acordado, gente, fazer essa rosinha aqui com vocês, tá? Deixa eu só acender ela mais aqui um pouquinho Olha lá, amém irmãos? Gente, essa aqui, essa aqui eu pintei na aula, tá? Com o pessoal E tem essa aqui que tá lá no meu canal, tá bom gente? Tá no canal, pintando com alegria Olha que linda! Essa tá lá no canal, tá? Você já tá postado esse vídeo lá no canal, pintando com alegria, tá bom? Essa semana eu tirei para a gente pintar rosas Na outra semana a gente volta, pássaros e casinha, tá? Para terminar aquela apostila Para não estar também só numa coisa, né? Como diz o ditado, para tirar o fastio Gente, essa aqui tá na apostila 3, né? Já vem assim toda pontilada Ó, tá vendo que ela vem toda marcadinha? Então, pessoal, esse método aqui, eu mostro para vocês que não tem como errar, tá bom? Vamos lá, para você ver como é fácil O que é que eu faço, gente? Eu pego, a minha irmã, eu pego três tintas Pego uma base, que é a que eu vou preencher E eu tenho de pegar uma para cima, mais escura E uma para baixo, mais clara Entenderam essa parte, né? Vai pintar rosa Você vai pegar o que? Uma base, uma mais escura e uma mais clara Nesse caso eu peguei aqui o siena E vou pegar o amarelo-limão Esse aqui é o limão fluorescente, mas eu vou usar um pouquinho de branco Tá bom? Amarelo-limão ou canário Para clarear Tá bom? Então vamos lá Ó, já marquei aqui todos os pontinhos Para você, o que aí já adquiriu, gente, a pochila? Gente, tá, é qualquer uma de rosa Qualquer, eu tenho seis de rosas Tem ela com guia de cores Tem, só tem uma com guia de cores Tá bom? As demais não tem Tem para toalha de banho Tá certo? Então eu tenho as apostilas de rosas Tenho seis apostilas de rosas Qualquer uma, gente, até domingo Hoje é dezessete Domingo acho que é vinte Vai estar dez reais, tá bom? Então, compra a sua aí Se você puder, também quiser, tá? Não é obrigado não, tá, gente? Como eu digo sempre Não é obrigado Vamos lá Olha como é fácil pintar uma rosa O pessoal aí é a maior dificuldade Vou mostrar a você de forma fácil Vou pegar a minha... Gente, compartilha aí nos grupos de pintura, tá? O pessoal deve estar dormindo já essa hora E eu fazendo barulho na casa de vocês Peguei amarelo ouro Passo primeiro nessas pétalas aqui Ó Gente, isso é o meu gato, tá? Quebrando as coisas aqui Tem de chamar no zap, tá, pessoal? Quem quiser adquirir as apostilas Essa promoção É só pelo zap, tá bom? Tá bom? Tá bom? Olha lá E eu vou preenchendo com calma Tava sem sono Eu digo fazer uma livezinha De rosas aqui O pessoal tá gostando muito Tá aprendendo muito Graças a Deus Né? O pessoal também que comprou a apostila Gostou bastante Também, graças a Deus Ó Entenderam? E o que é que a gente vai fazer? Agora colocar a sombra Como, professor? Só seguir essas linhas, ó Tá vendo, ó? Por quê? Porque a sombra é embaixo do pé da pétala Né? Que é pra ficar as camadas Entenderam? Oi, Dai, tudo bom? Ó, gente Então eu pego aqui o meu siena Olha como é fácil Pincel E passo Ó Passei Peguei aqui o siena Passei Peguei aqui o siena Sigo aqui O pé da pétala Em volta do copo Toda em volta do copo Tem sombra, ó Olha que método Esse é o meu método De ensinar a pintar rosa, gente Ó Vamos seguir o copo Seguir o copo Oxe, professor Só assim Olha lá Limpa o meu pincel Limpa o seu pincel E agora você Essuma Ó Não toca lá mais no seu contorno Você essuma mais a parte aqui da frente Tá bom? Aqui você Não precisa tocar Ó E suma E sumo Ó Olha lá, gente Tem como não aprender assim? Tá vendo como é fácil? E agora vamos com a luz Para a nossa belezura A minha irmã Pego, ó Vou pegar um pouquinho Do amarelo Limão Um pouquinho de branco Eita, gente Será que o pessoal Tá assistindo o Big Brother? Eu tava sem sono ali Eu digo Vou fazer uma livezinha A live da madrugada, né? Da meia-noite já Já é Quase meia-noite Ó Um pouquinho do limão Vou colocar aqui E coloco branco Cadê o meu branco? Cadê Jesus? Aqui o branco Gente, deixa eu levantar aqui Pra ver se o meu branco Tá aqui Achei Pessoal Pede pra alguém Dona Jandia, ó Só coloca Salva esse número Que já aparece no zap Tá bom? E a senhora aproveita A promoção E vai adquirir a apostila Apenas por 10 reais Essa de rosas Dá uma benção Essa apostila Tá bom? Adquirir ela aí Vai também Vai estar me ajudando Ajudando aqui As nossas aulas Né, gente Comprar tecido Tinta E a gente fazer Cada vez mais Aulas pra vocês Ó Um pouquinho De branco Ou pode ir Com o canário Tá, gente? Eita Jesus Linda minha Oliveira Ó Vamos lá Olha como é fácil Agora E você vem aqui Na parte de cima Com a luz Gente Uma dica Não coloca Do lado do pincel Coloca na ponta Do pincel Ó Coloca aqui Na ponta Do pincel Ó Ó Por isso que vai assim Grosso Deixa eu ensinar De forma fácil Também Ó Venho logo Aqui na outra Ó Olha aí Eu posso fazer Todos? Pode Ó Não emende Um pé No outro Ó Não emenda Um pé No outro Ó Que método Bom de aprender Rosa Né, gente? Ó E agora E agora O que que a gente faz? Excesso Para Dentro Olha aí Gente E você querendo retocar Deixar mais claro Ó Olha aí Oba A Zenália Obrigado A Zenália Deus te abençoe Chama no zap, tá? Aqui daqui a pouco Eu respondo Todo mundo Pode adquirir Só uma, gente Ou Se você quiser, tá? Uma ou duas Só que você quiser Só quero uma Tá bom? Eu mostro todas elas Lá no zap Você vê Também tem outras Sem ser de rosas Porém As que estão Em promoção De dez reais Essa semana toda É a de rosa Tá? Por isso que eu tô Trabalhando aqui Com elas Olha lá, gente Viu que já formou A nossa rosa? Já tá Com cara de rosa, né? E agora O que que a gente Vai fazer? Miolo Já tá marcado Ó Na apostila Já vem marcado Então Não tem como Você errar Não tem como Você errar Ó Eu venho agora Com a sombra Ó Olha lá Olha que método Fácil Esse meu método De ensinar rosa Não adianta também Eu botar aqui Um método Bem difícil Uma rosa complicada Porque vocês estão Aprendendo, né? Vocês estão aqui Pra aprender Se vocês já soubessem Vocês não estariam Aqui, né? Ó Circula E suma E suma Olha lá Gente Quem já Assistiu Essa Essa Belezura Tá lá No Olha que linda Tá lá No meu canal No YouTube Tá? Pintando Com alegria Então Não deixa De assistir Tá, gente? Ó Tá linda Vai lá Pra você Que quer aprender Mais Tá certo? Vou olhar Se vocês estão lá Vou ver Os comentários De vocês Eu sempre curto Gente Os comentários Lá De vocês Ó Fiz aquilo ali Amarelo Por isso que eu Assumei Pra que uma tinta Encaixe na outra Então a gente Assuma Aí uma Encaixa Na outra Tá vendo Aqui ficou Mais fundo Porque aqui É sombra Eu ainda Vou pegar Aqui Gente Eu gosto Dessa parte Aqui Bem mais Fundo Então eu vou pegar Aqui uma Isquinha Do marrom Quando eu falo Isca É porque É bem pouquinho Ó Bem aqui No miolo Pra ela Ficar mais Profundo A sombra Deixa Profundo Tá Ó Ficou mais Profundo ainda Pronto Fiz isso Agora Vou fazer Pego a luz Né Aquela mistura De um pouquinho De um limão Com branco E eu venho Ó Uma Duas Três Por que eu coloquei Um pouquinho de branco Gente Pra que o branco Jogue a tinta Pra cima Tá Deixa ela mais Viva Faça aqui Essa boca Dela Pego mais Um pouquinho Eu venho Aqui Ó Olha aí Gente Que fácil Pego agora Gente Essa parte Aqui Pra gente Finalizar Ó Que bom Gente Deus abençoe Nisse Forte abraço Ó Gente Quem aí é de Minas Pessoal aí de Minas Gente Tudo indica Que eu vou estar aí em Minas Ou Minas Ou no No Sara Em Salvador Tá Eu Tô pra ir pra um dos dois E eu pego A esquinha do branco Mais um pouquinho Do branco Só pra Para dar um volume Ó Coloco ele ali E isso Massa Tá vendo E aí você volta Com o seu Amarelo normal Que é a cor base Amarelo ouro Ó Fazendo sempre a união Das cores E agora Para finalizar Acabou ali a minha misturinha Vou misturar mais um pouquinho É um método bem simples Né gente Bem fácil mesmo Pra vocês aprenderem mesmo Tá Aqui não tem enrolação Quero que vocês aprendam Ó Um pouquinho do branco Do amarelo Limão Pega uma quantidade De branco E aí gente Agora você vai Contornar o seu Copo Ó Contornou o copo E as apostilas Ainda vem Marcada a sombra Né Então Não tem como Vocês agora Ter desculpa Pra não Que tá rosa Tá bom Ó Gente E aí agora A gente vem aqui A escadinha Ó Descendo Ó Uma Vem duas Vem três Vem três Ó Com a guia de Deus Né gente Com calma Não precisa Tá com Se precipitando Quatro E tá aí feita A nossa rosa Gente Colocar aqui Só um pouquinho De branco Ó Esquinha do branco Eu venho aqui No miolo Ó E aí pessoal O pincel Que eu usei Foi o número Oito e doze Só os dois Que eu usei E aí Gostaram Super fácil Agora vamos dormir Tranquilos Aí a amarela Essa aqui Gente Foi salmão Púrpura Pra sombra E pra luz Eu fiz a misturinha Né Do salmão Com branco Tá bom Agora vamos dar uma olhadinha Na aula lá Do meu canal Também Meu Instagram Pintando com alegria Quem já me segue No Instagram Ó gente Vamos assistir essa Também Tá bem Esse método Tá Pra tirar sua dúvida Ó Vão lá no YouTube É o primeiro vídeo De cima Ó Lá tem a cor da folha Tá bom Tá nisso Lá no meu canal Pintando com alegria Tá certo Aí você vai ver Fazendo a folha Tudo Direitinho Délia Um abraço Um abraço Marlene Gente Tenham todos Uma noite abençoada Antes de dormir Antes de dormir Lembre-se de orar E me apresentar A Deus Tá bom Que a gente sempre Precisa de oração Obrigado Dona Fátima Obrigado Daí Obrigado a todos Que estão acompanhando E que ainda vão assistir Depois Porque o vídeo Vai ficar aí postado Deus abençoe Fiquem todos Com Deus Deus abençoe Deus abençoe